Oi, meu nome é Elaine Lino e vocês estão no canal Um Tantinho de Verde. O vídeo de hoje vai ser para falar para vocês do meu gênero favorito, os ripsales. Tá vendo? Eles ficam ali e eu tenho alguns espalhados em outros lugares. Então, se você já gostou do assunto, bora para o vídeo, deixa um joinha para mim e muito obrigada. Como eu havia dito, eu vou falar sobre os ripsales. Os ripsales são os famosos cactos da floresta, assim conhecidos popularmente. São da família Cactaceae, gêneros epífito e eu tenho ao todo, acho que nove deles. E vou mostrar em detalhes um de cada vez para vocês hoje. Esse primeiro aqui é o Paradoxica. Ele é muito bonito. Esse meu deve ter um metro, mais ou menos, de comprimento. O segundo é o Baxifera. Os frutinhos dele são rosa, de rosa a branco, tá? E as características dele, além de ser pendente, ele forma esses cachinhos, tá vendo? Esse é mais conhecido como Cacto Macarrão. Eu consegui só agora identificar ele exatamente, quem é esse daqui, esse ripsales, por conta dos frutinhos, tá vendo? Os frutinhos de cor laranja, diferente do Baxifera. Esse é o Campos Portiani. Portuane. Ele tá muito comprido. As flores dos ripsales são pequenas, bem singelas. Ela tá querendo focar. Mas é, ao meu ver, uma das mais belas. O quarto é o Pilocarpa. Olha, nasceu até uma samambaia aqui embaixo. Isso aqui deve ter vindo no substrato, porque eu não plantei ela aqui, tá vendo? Ela tá aí embaixo. E eu não vou tirar, não. Achei que tava bonitinho assim, vou deixar assim mesmo. O quinto é o Oblonga. Por que eu classifiquei ele Oblonga? Não se encepala ou outros. Porque ele no sol, ele fica verde-limão. Ele continua com essa cor. Então, eu consegui classificar por conta disso. O sincepala, ele muda um pouco a cor no sol, né? Quando ele pega um pouco mais de sol. Esse meu agora não tá pegando sol, mas ele veio de um local que ele pegava sol pleno. Aquele ali. Lindinho. É o Cereuscula. Tem gente que eu costuma chamar ele de grãozinho, de arrozinho. Mas o nome científico é Ripsalis Cereuscula. E aqui também eu tenho o Bruscheli. Esse Ripsalis é uma belezinha. Ele tem um pouco de pelinho, tá vendo? É muito fácil de ser encontrado. O nono, ou oitavo, é esse daqui, que é o Raitiora Silacornoides. Ele era considerado um Ripsalis. Agora, eles tratam mais como um Raitiora. Mas, em alguns sites, eles têm Raitiora e Ripsalis como ID, sinônimos de ID, né? Sinônimos de identificação. Esse também, não é um dos últimos, né? Mas, também, muito importante. Eu achava que esse era o Salicornoides. Mas, agora, eu vou depender muito da floração dele. A hora que ele der flor, eu vou saber identificar corretamente qual ele é. Eu acho que ele é o Eminae. Porque eu achei, em alguns sites, esse nome. Mas, depois que ele der a floração, aí eu tenho como ter certeza pra vocês. Esse é um outro Ripsalis. Esse é nativo do Brasil. Vários são nativos do Brasil. Mas, esse é um que tem muito aqui na nossa floresta. Aqui em Botucatu tem muito. É o Teres. Ele é mais grossinho, tá vendo? E ele tem uns frutinhos, olha. Não sei se eu vou conseguir achar pra vocês. O frutinho dele é bem branquinho. Tá difícil focar. Olha que belezinha. Esse também é o Pilo Carpa. Só que ele fica aqui, na varanda. E ele não dá tanta... Não deu flor ainda aqui. Eu acho que aqui tá meio escuro pra ele. Ele vai demorar um pouco mais. Lá pega mais luz. Bem de pertinho pra vocês. Esse é o Oblonga. Eu pus uma muda aqui também. Eu gosto sempre de pôr muda em outros locais. Pra eu poder, se eu perder um... Ou se adaptar em ambiente diferente também. Aqui é um pouco mais escuro do que lá na frente. Então, eu gosto de fazer isso. De espalhar um pouco as mudas. Pra eu saber aonde elas vão se dar melhor. Esse é o local que eles ficam, tá vendo? Foram todos pendurados na laje. Pra eu aproveitar espaço, né? E eu gosto dessa cortina verde que eles formam. Eu acho que por hoje é só. Se inscrevam, quem não... Se gostarem do conteúdo, por favor, se inscrevam no canal. Não deixe de deixar seu joinha. Curtir e compartilhar com seus amigos. No próximo vídeo, eu não sei se eu faço daquele canteiro pra vocês. Se eu mostro aquelas plantas que estão ali. Ou se eu pinto esses vasos pra vocês. Mostro como eu faço essa pintura nos meus vasos. Ah, e vocês podem escolher o tema. Deixa aí pra mim nos comentários. Qual vídeo vocês preferem? O canteiro? Os vasos que estão do lado daquela floreira? Ou a pintura? Desde já eu agradeço. Paz e bem. E aí E aí E aí